E a cidade de São Paulo deve reabrir a partir de amanhã o comércio de rua. Hoje nós anunciamos a reabertura gradual da economia do Estado. Na reabertura dos shoppings em São Paulo houve filas, lojas cheias. Nossa vida tem que continuar. Devemos sim voltar à normalidade. Restos do objeto que pairam sob o meu eu, este ilhaço, que é real. Sujeito e objeto não são associados. Não sou mais aquela que estava habituada a ser. Tira minha produtividade, que resta. 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 Oitenta. Quatorze. Setenta. Dezesseis. Sessenta e quatro. Vezes. Vezes. Neste momento. Já faz tempo. Eu vou atrás. Não atualizaram os dados de contágio nas periferias. Desejo é a palavra do mês. Deus abençoe nossa pátria querida. Fetiche. Pela morte. É preciso mesmo arrumar meu cabelo? Eles disseram não dá pra parar. Não posso fechar. Então penso. Não é de bom pão falar isso. Enquanto tem um corpo estirado no chão. Penso que só existe pra poder pagar o que está aqui. Vestido em mim. Consumo mental. Pedi o emprego. É fake, é fake, é fake, é fake, é fake. O que será que me despertaria? Memento morre. Me sinto sufocar. Ser esquecida. É a efemeridade das coisas. Há suspeitas de que algo aqui dentro é levemente sem sentido. É levemente sem sentido. Sistema. Então, questionando a minha realidade, toco-me e percebo ser de plástico. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL